Estúdio Império Record, Estúdio Império Record, Estúdio Império Record Equas, essa pedra tu acertou em cheio, vindo do Império Record, isso tu já sabe né, é só cacetada Alô Massa Regueira do Brasil, eu sou o Tubi Brau, estou ligado na sequência do Estúdio Império Record Com meu amigo chegado, DJ Tiago Sisto Este é o Estúdio Referência em Pedras do Brasil, Estúdio Império Record Do padrão Tiago Sisto, esse é o de Sunami das Pedras Este é a Radiola, Império Sisto, a dona do Império Record Estúdio Império Record, diferente de tudo que você já ouviu Este é mais um diamante raro que você só encontra no Estúdio Império Records Estúdio Império Records, telefone para contato 99 98217 7947 Fale com o Tiago Sisto através do WhatsApp e garanta uma sequência de segurança Estúdio Império Record, diferente de tudo que você já ouviu Estúdio Império Record, diferente de tudo que você já ouviu